Isso é sorte de pegar, meu patrão Só no meio de um, só no meio de um Chama-me, Lili, chama-me, Lili Moleque, anda, tranhada, lixa, pé, multina Cuidado, menino, cuidado, menino Pode ser louco, moreno, não brinque com elas Cuidado, com elas, cuidado Moleque, anda, tranhada, lixa, pé, multina Cuidado, menino, cuidado, menino Pode ser louco, moreno, não brinque com elas Cuidado, com elas, cuidado, com elas Chama-me, Pirena, essa paquerinha Lixa, pé, multina, lixa, pé, multina Pesco, limpo, mas eu quero assim mesmo Eu vou colocar uma aliança Eu me perdi nessa paquerinha Lixa, pé, multina, lixa, pé, multina Pesco, limpo, mas eu quero assim mesmo Eu vou colocar uma aliança Pode demorar, pode demorar Mais uma aliança em seu dedo Vou colocar, pode demorar Mas eu não vou dividir Com minha aliança em seu dedo Cuidado, menino, cuidado Cuidado, menino, cuidado, menino Pode ser louco, moreno, não brinque com elas Cuidado, com elas, cuidado Moleque, anda, trahada, lixa, pé, multina Cuidado, menino, cuidado Pode ser louco, moreno, não brinque com elas Cuidado, com elas, cuidado, com elas Eita, porra, amor Chão, depidei nessa paquerinha Lixa, pé, multina, lixa, pé, multina Pesco, limpo, mas eu quero assim mesmo Eu vou colocar uma aliança Chão, depidei nessa paquerinha Lixa, pé, multina, lixa, pé, multina Pesco, limpo, mas eu quero assim mesmo Eu vou colocar uma aliança Pode demorar, pode demorar Mais uma aliança e seu dedo vou colocar Pode demorar, mas eu não vou delir Minha paquerinha me deu uma chance aí Moleque, anda, trahada, lixa, pé, multina Cuidado, menino, cuidado, menino Pode ser louco, moreno, não brinque com elas Cuidado, com elas, cuidado Moleque, anda, trahada, lixa, pé, multina Cuidado, menino, cuidado, menino Pode ser louco, moreno, não brinque com elas Cuidado, com elas, cuidado Moleque, anda, trahada, lixa, pé, multina Cuidado, menino, cuidado, menino Pode ser louco, moreno, não brinque com elas Cuidado, com elas, cuidado Moleque, anda, trahada, lixa, pé, multina Cuidado, menino, cuidado, menino Pode ser louco, moreno, não brinque com elas Cuidado, com elas, cuidado, com elas Isso é sorte de pegar tão vivo